A água soa como uma cantiga. Eu vou ao setembro da pervergada. Eu entro no elevador. Subo sempre escutando a água. O elevador soa como se logo fosse inquissá-digo. No final do corredor em frente ao apartamento 732, Encontra-se a senhora Fátima Mansur. A amiga que divide o apartamento com a senhora... Francisca Lu. A amiga árabe tenta abrir a porta do apartamento Com três sacolas debaixo do braço. Abrir o apartamento com três sacolas debaixo do braço não é fácil. Simplesmente não dá. Mas por que ela faz isso de uma maneira tão complicada? Porque ela não larga simplesmente as coisas. Ela deixa cair as chaves. A chave me escapa, mas com o cotovelo eu consigo alcançar a campainha. Eu espero que Francisca esteja em casa. É claro que está. Eu espero que ela escute a campainha. Silveira, o zelador, vem pelo corredor com o seu jaleco cinza está quente. Ela toca mais uma vez na campainha. Faz isso pressionando o seu cotovelo esquerdo, mais todo o peso do corpo e as sacolas. Contra o botão da campainha. Eu posso ajudar a senhora? Obrigada, não precisa. Que calor hoje, hein? O dia mais quente do verão saiu no noticiário das 19 horas. E o senhor ainda não terminou o seu expediente por hoje, senhor Silveira? Eu não sei. Tem um problema com a água no oitavo, no nono e no décimo andares. Que bom que são os outros andares. Ele não riu. Parece ausente. Vá. Escuta, como é que está a água no seu apartamento? Pois é, eu não sei. Agora que eu estou chegando em casa, mas se tiver algum problema eu me chamo. É, passa isso, por favor. Talvez tenha uma curva em algum lugar. Ela toca outra vez na campainha, mas ninguém vem atendendo. É... com licença. Ele se abate e junta a chave pra mim. Primeiro quero me entregá-la, mas depois percebe que eu continuo com as duas mãos ocupadas e estou ali. Indeciso. Nossa, mas ela tem muitas chaves. Eu sorrio. O que mais posso fazer? Essa senhora tem muitas chaves. O senhor me faria gentileza? Dou-lhe a frente. Ah, com um camelo. Ah, o camelo é um chaveiro de plástico de agastro. Não muito bonito. Ele enfia a chave na fechadura... No momento... No momento em que eu vou girar a chave na fechadura, alguém abre a porta de dentro. A nossa frente encontra-se suada... Esfumaramente vestida... Francisca Lourdes... A inquilina do 7 e 32... O que é que me pareceu que eu fiz alguma coisa? Boa tarde, senhora Lux. Boa tarde. Será que eu devo voltar numa outra hora? Se o senhor quiser. Pelo meu vício. Eu tô aqui agora com uma terceira vez. Eu não sei. Eu estava deitada no sofá descansando. Ah, olha, muito obrigada mais uma vez. Depois o senhor pode voltar sem problema comigo pra cá. É, talvez eu volte mesmo pra ver, mas por enquanto uma boa noite pra senhora. Obrigada. Certobio. A partir de mí. A partir de lá em cima. O que é que? Certobio. Certobio. Francisca, a luz está escrito ao lado do botão da campainha numa plaquinha já graça, velha, amarelada. A mão. Ninguém nunca se incomodou. É isso que faz anos que ela mora aqui. Por que tu não atendes a porta? Eu atendi. Mas depois de quanto tempo? Eu não sei. Eu adormeci. No sofá tá muito quente. Fecha as cortinas, então? Não. Eu vou tomar um banho. Vai. No oitavo, no nono e no décimo andares não tem água. É? É, por isso. Silveira veio aqui. Tô louca de cansada. Toma um banho ou não? Toma sim. Por que tu não atendes a porta? Eu atendi. Mas depois de quanto tempo? Eu não sei. Eu adormeci. No sofá tá muito quente. Fecha as cortinas, então? Não. Eu vou tomar um banho. Vai. No oitavo, no nono e no décimo andares não tem água. É? É, por isso. Silveira veio aqui. Tô louca de cansada. Toma um banho ou não? Toma sim. É. Talvez. Mas o que eu fiz hoje durante o dia inteiro? Tchau. 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 Tchau.